Aqui, ó, eu tenho o meu mágico, né, de papel. A gente vai perder esse personagem de papel e vai ganhar um personagem de pasta, usando os recortes, tá bom? A gente vai começar fazendo aqui o fundo da nossa imagem, né? A capa do mágico eu vou fazer por fora do meu desenho. Então aqui a gente vai fazer a base do meu desenho. A base do desenho que a gente vai fazer é muito legal que você faça de uma cor neutra. Essa cor neutra pode ser branco, pode ser preto, ou pode ser a cor do bolo. A cor do bolo que você tá fazendo. Então aqui, ó, a gente vai colocar CMC. Quem não conhece ainda o CMC, gente, é o que a gente usa pra secar mais a pasta. Pra que ela fique durinha, pra que ela fique firmezinha, pra que ela tenha aquele formato, né, que a gente deixa. Então, ó, vou pegar aqui a pasta, vou colocar CMC. Aqui eu vou botar muito pra poder ela secar rápido. E agora eu vou recortar toda essa base do meu personagem. E aí vocês vão conseguir trabalhar fazendo modelagem, fazendo personagem. Aqui, olha, eu cortei toda a silhueta do meu personagem, tá? E aí, olha, eu cortei toda a silhueta do meu personagem. Estou a maça, eu cortei toda a silhueta do meu personagem, né?